Vamos lá, vamos ver como é que fica esse estilo noturno aí da visão aí, alterar a câmera aí para um modo diferente, fazendo um teste apenas assim, se fica melhor, esse mais azulado aí, abrir mais a câmera, muita chuva hein, são já quase 19 horas aí, Rodovia Washington Luiz, próxima cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, estamos indo para o norte, SB310, vamos passar lá em São José do Rio Preto, eu acho que vamos passar lá, não sei se passa lá, não, acho que não passa lá, vou entrar lá em Barredos, eu acho, depois eu vi, velho. Estou escurecendo, tem um postinho que eu sempre fico por aqui, eu vou parar por ali, viu, o postinho ali é tranquilo, tem Wi-Fi, a equipe é de boa. São Carlos, são Carlos, está chovendo. Que forte, que perigoso, automóvel que não respeita o Cuba. Passa, assim deles rodaxi. E a velocidade, come, cara, não tem pena não, viu. Quanto mais chove, mais eles andam. Mensagem recebida. Diga, me diga, o que você quer. Não pode me descer nível essa mulher. Eu estou o dia inteiro me preocupando. Ele tem um sistema de mensagem automática, rastreador e tipo que ele tava louca, manda informa o motivo da parada, informa o motivo do desvio, uns brancos na cabeça dele. Descobrecendo, passando aqui perto da Havan, Aranapara tá 42 km daqui, Catanduva 152, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 216 km. É isso aí né, confere. Pesado, essa subidinha aqui, ela segura pra caramba. Valeu galera, bom final de semana pra vocês. Vamos encostar no posto, vamos ver se dá pra fazer o vídeo até lá. Se tiver wi-fi eu jogo hoje, senão eu jogo amanhã. Essa Havan aí tá virando igual casa do Bahia né. Tem que ter tudo que é canto. Esse cara lá de Santa Catalina, lá de Brusque, é Luciano o nome dele. Esse cara tinha uma pecinha de nada lá, vendia tecido lá cara. Isso é tudo produto da China. Ele vai direto da China, compra os contêineres lotados da China e vem. O cara tá trilionário. Joga aí no Equipédia, no Google, no Equipédia tem as informações dele. É Havan, joga lá pra vocês verem. O que que esse cara começou do nada cara? Agora tá ele, o irmão dele. O cara tá trilionário, é uma receita altíssima dele. Ele é muito dinheiro, muito dinheiro. Tá instalando a Havan em qualquer canto no Brasil inteiro. Deus abençoe ele né, que vá bem. Dá emprego pra todo mundo. E é assim que funciona a coisa. O cara é muito inteligente. Eu vi a história dele lá, um parceiro tava contando que ele tava lá na Havan de Barra Vega. Enquanto o cara não tinha nada. Tinha uma lojinha assim de tecido lá em Brusque, se eu não me engano. Acho que é Brusque mesmo. Brusque ou Jaraguá, alguma coisa por ali naquela região né. Acho que é Brusque. E o cara começou a investir nesses produtos aí ó. A primeira Havan que eu vi foi lá em Curitiba. Ali perto da PUC. Onde era a antiga BX116 ali. Foi a primeira que eu vi. Primeira Havan que eu vi ó. Faz anos que tá ali sabe. Ali perto da Marechal Deodó. É Marechal Deodó né. Quase perto do Auer ali. Tem uma Havan ali. Acho que foi a primeira que eu vi. Não sei se é a primeira ou tem outra. Qual que foi a primeira loja. Mas é... Foi a primeira que eu vi. Bacana. O cara... O que vocês acharam aí dessa visão aí azulada. Tá bem escuro viu. Eu tenho uma... Abri mais um pouco ali o... Acho que pra noturno ele capta menos efeitos de luz né. Eu vi que eu acho que fica melhor né. Tá bem escuro. Só que ele tá captando bastante a luz. Daí ele dá de ver melhor a... A rodovia. Quero opiniões de vocês aí. Aí ó. 75 km por hora. Pista molhada. Tráfico urbano. Pagarinho. É tráfico né. Não é tráfico né. Tráfico é de droga. Tráfico. Tráfico é de... Trânsito. É igual flagrante. Você vê fraga. Flaga. É quando você flaga. Que fraga. É fragar alguém. É fragrância. Dando a aula de português. Pias. 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 No animar. Não sabe nem falar direito. É que se brincando. É que as vezes tem umas coisinhas que a gente guarda na cabeça. Daí. Tá falando um assunto assim. Lembra um pouco né. Para. Para. Para lembrar. Não tem. Tá bom rapaziada. É isso aí. Olha. Cadê os abrição de boca? Acho que vou tomar uma cachaça ali viu. Não cachaça não. Vou tomar uma tacinha de vinho assim. Que é para dar aquela soneira. Não vou mais mexer caminhão mesmo. Eu quando estou dirigindo não põe nem salada não. Nem vinagre na salada não põe. É tudo livre né. Eu dependo disso para trabalhar. Da minha carteira né. Nem vinagre na salada. Aí logo você para assim. Tomar um. Uma colherinha de vinho assim. Um negocinho. Para abrir o apetite né. Para jantar. Depois vai dormir mesmo. Só. No outro dia. Tudo tem um limite certo né. Você não pode ser. Penancioso das coisas. Agora quando estou em casa. Eu entorto mesmo. Daí. Eu gosto de gás mesmo. Mas eu não tomo acetona. Porque eu tiro o esmalte do dente. Mas. Por essa aí derrete tudo. É chumbo derretido. Ué. Né. Seu Luiz Fernando Dutra. Haha. Está me devendo hein. Está me devendo uma cachaça hein. O Luiz Fernando. O Leandro Rocha. O Alessandro Moura. Aquele corintiano viadinho. Estão me devendo umas cachaça lá. Quando eu chego em casa. Eu some tudo. Fico tudo desprendido. Agora estou na estrada. Fica tentando eu hein. Fico. Galera. Eu não consigo lembrar. Eu lembro dessas pragas. Porque eles ficam me atentando o dia inteiro. Viu. Por isso que eu lembro. Eu achei até melhor ele nem falar isso. Porque o pessoal vai começar a querer. Usar a mesma técnica. Está espontinha aqui galera. Deixa eu ver. É lá a entrada. Eu estava entrando aqui. Eu consigo ir de boa. Esplanada. Ficar lá no cantinho. Lá tem rede do wi-fi. E de boa. Deixa eu botar aqui na. Na marcha AP. Porque tem um top aqui né. Tem que subir aqui. Daí até tem um patinho. Vai lá e ligou. Estou lá no meu cantinho de sempre. Lá atrás. Lá atrás. Valeu. Ogachinho. Vê. Entrarem. Começando para a minha direção. Neste... Não entra ali, cara, esqueci disso Tá meio foco, ali por trás, ali, a outra vez já quebrei o sábado, por ali, eu não entro ali Vou fechar aqui, ó Falou, galera, até depois